A forma de vida Ai, este meu coração A vida de vida perdida Cabe-lhe daria um contato Que estranha a forma de vida A vida de vida perdida Cabe-lhe daria um contato Que estranha a forma de vida Coração independente Coração que não comando Vimos perdido entre a gente Coração que não comando Coração que não comando Eu não te acompanho mais Vai, deixa de bater Se não sabes onde vais Porque te teima sempre Eu não te acompanho mais Se não sabes Onde vais Para deixar de bater Que eu não me acompanho mais Eu não te 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 acompanho mais